Vídeo... 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 Hello people! Vamos começar mais um vídeo aqui no canal... Tá gravando... Tá gravando... Sabia não? Com quem? Com Dona Flavinha... E com o Sr. CJ... O casal mais lindo de BH... Porém gente, esse vídeo aqui... Entendeu? Não tem o suco da confusão, tá? Vai ter no próximo vídeo... Esse aqui, bebe... Tá gravado... É tira ou não tira a aliança? Pra continuar vendo o vídeo... Deixe seu like... Se inscreva no canal... Acione o sininho... E bora! Sobe sua vinheta... Gente... Gente... Então... Sabem mais ou menos como é que é a brincadeira, né? É... Vou falar uns nomes aí... É... Eu vou falar uns nomes... Vocês vão falar... Tipo... Pra essa pessoa eu tiro aliança... Essa dá... Não... Essa eu não tiro aliança não... Alguns nomes vocês vão falando aí... Entendeu? Eu quero, gente... Meu casal interagindo... Bota fogo aqui, editor... Não... Se você colocar não... Eu vou te matar... Eu vou te matar... Eu vou te matar... Eu vou te matar... Seguinte... Vamos começar a brincadeira... Boa! Então vocês vão tirar a Paroímpa... Pra ver quem vai começar... Tá... Vem que... Vai... Então foi o CJ que ganhou... Então ele começa... Não... 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 CJ... Os nomes é cavaleiro... Pode começar... Os nomes é cavaleiro... Eu tô organizando esse canal... Então quem vai começar... Vê se eu seja... Ó... CJ... Você tira a aliança... Você tira a sua aliança... Ele acabou de falar... Ele tira a aliança... Tá empreendido... É... Eu vou te tirar... Então você tira... É... Porque eu vim tirar... Nó... Não gente... Mas isso aqui é só na brincadeira... Tá gente... Para desgarras... Tentinho... Tentinho... Você para... Olha aqui... Flavinha... Você tira a aliança... Para o Caio Capro... A idadinha dela... Não... Tiro né... Claro... A perninha... A perninha do rosto tremer... Você tá pegando a perna dele... Não gente... É só uma brincadeira... É só uma brincadeira... Gente... Pelo amor de Deus... Eu deixei atirar... Porque eu que pus o nome dele... Foi... Eu falei... Ele escolheu... Quem não tira... Ele falou... Eu tiro... Eu sabia que você tirava... Você tira a aliança... Para a Anitta... Para a Anitta... Para a Anitta... Não... Para a Anitta não... Então tá bom... Para a Anitta não... Voltão para a Flavinha... Né Flavinha... Não vamos esquecer de Dona Flavinha... Gui Araújo... Você tira a aliança ou não? Quem é Gui Araújo? Gui Araújo... Gui Araújo de férias com ex... Ex da Anitta recentemente... Que ele tô tatuada... Eu não conheço... Eu não tiro... Vou procurar... Coloca aqui no Instagram... Calma aí ela... Eu vou procurar o Gui Araújo... Gui Araújo... Ele tem o que? Oi? Tatuagem... Quem falou isso? Entendeu o que? Ela falou isso... Ela não conhece... Eu falei... Eu falei que ele tem tatuagem... Ela não sabe quem é... Eu vou mostrar... Olha o CJ... Editor... Editor... Então... Gui Araújo... Que ó... Você sabe quem é o Gui Araújo? Você tiraria, amor? É só porque eu acho legal... A gente tem tatuagem... Eu tiro... Sinceridade... Exanita... Exanita... Exanita, né? Exanita, né? É... Mais ou menos... Mais ou menos... Nó... Esse casal... É o mais lindo do Brasil... Sabe quem tem vituagem... Legal... Então vamos voltar aqui... Pra esse cidadão... Esse cidadão já tá aqui com ciúmes... Possesso... Depois desse vídeo ele vai fazer... Vai tatuar o corpo inteiro... Amor... Ele vai fechar o corpo pra você tentar... Não tem espaço mais, tá? Vou mostrar a cara... Sobrancelha aqui, ó... Nossa... Tá curtindo o like agora... Boca Rosa... Bianca Andrade... Hã? Nossa gente... Você não sabe quem é a Boca Rosa? Tava no BBB... Você sabe quem é a Boca Rosa, não sabe? Acho que eu sei quem é a Boca Rosa... A Bianca... Eu sei quem é a Boca Rosa... Coloca aí... A única menina que eu gostei... Que eu gostei... Que era... Não é só isso... Só no lugar... Eu não assisti essa... Não, mas ela... Não, mas ela... Ela... É ela mesma... É o abulho... Ela é muito bonita... Que eu já acompanhava ele já... Sim... Eu não gostei da Rosa... É... Deu um preto, ó... Porque essa aqui nu... Ficou estranha... Ficou impressionante... É por causa da maquiagem que você não gostou, né? Não sei, não... Acho que é por causa da testa... Ele olha a testa... Vocês aí que estão assistindo o vídeo... O que vocês olham primeiro em uma mulher? E as meninas também nos homens? Não... A testa? Não... A menina passou um teste, né? Passou a testa... Ele olhou a testa dela e falou... Testando... É essa mesmo... Qual que é a sua resposta? Eu tô no outro... Eu não escutei... Eu tiro ali... Você tira... Ah... 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 Ela tenta... Mano, do fundo do meu coração, eu tô muito triste... Ela... Ah... Olha ele que me é do outro lado... Ah... Olha aqui, olha aqui... Ah... Gente, eu tô comendo tudo... Só pra lembrar, gente... Ele não se deu a opinião própria... Ridículo... Gente, agora é a Flavine. Deixa comigo. Você tira a aliança para o Neymar? Chegou o Neymar. Você falou, nossa, que eu tinha medo. Não. Tirou ou não tirou? Neymar não? Não. Vamos ver agora com o CJ. CJ, você tira a aliança para MC Mirella? MC Mirella. Depende, né? Ah, se a Mirella chegar em mim, eu pego. De quem? Ah, sim. Tira. Você tira? Tira. Tá tirando bastante, né? Flavine. Tchau, tchau. Tá parada, né? Vamos lá, então. Rápido, então. Flavine, você tira ou não a aliança para o Capitão América? Tô tá parada, né, gente? É o Capitão América. Capitão América. É, gente. Eu tirava a bermuda pra ele fazer. Muita velha vergonha que ele já quer passar. Gay! Você vê, as mães. Gente, revelações. Você viu que ele vai furar o olho dela, né? Vai chegar o Capitão e ela... Sai daqui, sua cara. Ela vai tirar um anão, eu vou dar um. O quê? Não tem de fainada. Corta isso. Você viu isso, velho? Que boiolagem é essa, cara? Ela vai tirar o anão e eu vou dar outro. Eu sou o Capitão América. Cara, ele é gay. Tu é, velho? Tu é, velho? CJ. Bruna Marquezinha. Não? Flavinha, você tira a aliança para o Brino Alvi? Oi? Para o Tinho Alvi? O Tinho do Quadratinho. Não, porque eu não gosto de anão que fica rebolando muito, assim. Você não gosta? CJ. Você tira ou não tira a aliança para a Tati Zaki? Tati Zaki? Tu. Oh, Flavinha. Don Juan. Tiro. Tiro também. Don Juan. Moreno, tatuado, desfrazado. Don Juan. Don Juan. Eu tira a aliança. Ludmilla. Você tira a aliança para a Ludmilla? Não. É legal. Oh, Glória. A Flavinha. Calma. Flavinha, MC Pedrinho. Ela só recusou o que está falando de mim, tá? MC Pedrinho? MC Pedrinho. Só que ele é MC e é da mesma área do meu amor. Só por isso. Tirarinho. Mas só por isso. Porque ele ficou bonitinho. Eu falei do que ele. Falei que ele ia tirar. Ele sempre foi bonitinho desde criança, né? É, mas agora, né? Ele cresceu. CJ. Luísa Sunza. Não. Não? Truxa. Ela é truxa por quê? Ela é truxa. Põe essa perguntinha no ar. É. Por que a Luísa Sunza é truxa? Eu tenho minha opinião. Porque ela é gata, gostosa, maravilhosa, talentosa, loura. Só que você pensa pra ver a gente tem que pegar ela, hein? Eu acho que ela não vai pegar ela. Nem falou que vai pegar ninguém aqui. Ela só pode tirar a aliança. Não, não tiro. Bate! Bate nele! Você está querendo pegar alguém que você tira a aliança aqui? Ela só pode tirar a aliança. Não, não sei o que vai pegar. Nem falou de pegar. Ah, tá bom. Gente, vamos para o próximo. Flavinha. MC Lan. MC Lan. Excelente, é. Então, é MC Lan, né? Tirarinha. É o MC Lan. Ela acabou de falar que eu falei lá fora. O que? Nossa, atira pulando. Tá tirando a minha cara. Ele é um silêncio. Ah, foi, foi. Não, mas ainda alguém falou com você. Mas é esses que a gente acha que a menina não acha. Agora vou para nomes que outras pessoas escolheram que não fui eu. Tá bom, Flavinha? Tá bom, CJ? Não foi eu que escolhi esses nomes. Para a gente deixar claro aí no ar, tá? É, Jade Casais. Tira ou não tira a aliança para Jade Casais. Jade Casais. Aqui é a do Zaki? Aqui o Zaki me pede todo dia para gravar. Deixa eu ver a foda. O Zaki chega ali e fala, Javi. Ajulár a aberta só nas páginas da... A Javi é só nos vídeos de beijo. Ele quer que eu obriga a Jade Casais beijar ele no fit. É o feitiço do Zaki. É, o feitiço do Zaki. Jade. Essa é a do Zaki. Que ele não é namorada do Zaki, não, gente. Essa é a do Zaki. É a crush dele. A crush, entendeu? Crush, como dizer, crush? Nossa! Você passou em cima do Zaki? Dora! Natrium! Ô Zaki! Que vergonha, gente. Gente, então é isso. O vídeo foi esse. Vocês gostaram do vídeo, gente? Eu não vi ainda, né? Não, a gente fazendo o vídeo aqui, você não gostou? Ah, não. A gente só vai tocar uns, né? Uns socos em casa, né? Brincando. Gente... Foi da hora. Lembrando que eu não tenho nada a ver com isso. Flavinha até de venenosa já me chamou. Ah, já de venenosa. Hashtag já de venenosa. Gente, é uma brincadeira pra descontrair aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Esse casal lindo e maravilhoso. Dá um beijinho, dá um beijinho aqui. Muito lindo! Gente, então é isso. Se inscreva no canal. Deixe um like, entendeu? Coloca aqui nos comentários. Meu beijão, né? Se eu tivesse pedido, a gente falou assim, sai daqui! E seguinte, gente. Segue a gente lá no Instagram, tá? E é isso aí. Beijo, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!